Criar personagens consistentes no Mid Journey tá bem facinho, e principalmente na versão 6 Niji, que aqui a gente vai estar utilizando nessa aula, eu vou estar mostrando, já mostrei na versão normal do Mid Journey, a versão 6, né? E agora vou estar utilizando a versão 6 Niji, que eu prefiro até mais legal pra estar fazendo ali essas imagens, tá? Eu sou o Pedro Pereira e bem-vindo ao meu oficial, certo? Vou estar escrevendo aqui um prompt simples pra uma personagem aqui, tá? Então vamos dar pra colocar aqui, barra, imagine, e eu recomendo sempre que você começar a estar gerando as suas imagens, as personagens que você quer, que tenham uma consistência, gerem elas em um modo quadrado. Então não modifique a resolução primeiro. Então você vai colocar as características dela, vai colocar algum fundo, falar sobre... Eu prefiro você selecionar algo sem fundo, que vai ajudar até você... A inteligência artificial, depois que a gente copiar ela, né? Que a gente vai estar copiando essa personagem, depois que a gente está copiando ela, vai ficar melhor pra não identificar nada atrás, né? Pra focar só na personagem e nas características da personagem. Então vamos fazer um personagem aqui com um fundo totalmente de uma cor só. Então escrevi aqui meu prompt, uma mulher cozinheira, cabelo loiro. Perceba que eu coloquei aqui a palavra loiro, por quê? Porque aqui no final eu vou falar uma cor. Então sempre que você for colocar coisas com cores, lembre-se de focar sempre em procurar palavras que não são exatamente cor. Porque se você, por exemplo, falar cabelo amarelo e ela está usando uma roupa preta, vai ficar meio complicado. Então se você ver aqui no prompt é uma mulher cozinheira de cabelo loiro, usando uma roupa branca. Agora você tem uma cor. E com uma roupa um pouco apertada e fundo rosa, tá? Então olha só, você tem duas cores. É o máximo que você pode estar citando inteligência artificial cores. Senão ela vai começar a misturar as cores, a fazer um contexto diferente. Às vezes pode ficar legal, não tem problema se chegar até três cores. Mas saiba que na terceira cor já não vai dar certo. Aqui já pode estar dando errado. Então imagina se eu tivesse colocado uma mulher com cabelo vermelho, com uma roupa branca e com um fundo rosa. O fundo até que vai se der bem aqui, porque está bem específico, que é o fundo que é rosa. Então acredito que vai dar bom. Mas o restante aqui, se eu colocasse mais de duas, três cores na imagem, no rosto, na roupa, complica. Então você pode trocar as palavras. Então em vez de estar usando, ela tem um celular da cor marrom. Não, ela tem um celular amadeirado, da cor amadeirada. Então você consegue estar fazendo essas jogadas de palavras. Igual eu falei loiro, então em vez de falar um cabelo vermelho, fala ruivo. Então você tem que fazer essas jogadas o tempo todo e perceber bem quando você está escrevendo isso. Mas antes, vamos colocar aqui, Niji 6. Que é o estilo que a gente vai estar utilizando para fazer esse estilo de arte aqui desse nosso personagem consistente. Lembrando, é mais fácil nós criarmos um personagem aqui no Mid Journey do zero. Nós vamos criar ele aqui e aí transformar ele em consistente. Trazer um personagem de fora para transformar ele em consistente, dá para estar fazendo. Só que aí é mais complexo, tudo bem? O foco dessa nossa aula é ensinar você a criar um personagem do zero aqui no Mid Journey. Ou seja, você gostou de um personagem, você começa a modelar ele nesses formatos com um fundo de uma cor só e modelando ele aos poucos. Gostou? Você vai seguindo todos os passos aqui e aí você vai ver que você vai ter vários resultados legais. E aqui está a nossa personagem, olha só que ficou bem legal, ficou bem bonito, eu adoro esse traço, tá? Fica bem genial, certo? Então eu pedi para ela ser grande, né? Ela seja grande e eu não pedi para ela nada, eu não falei para ter seios grandes, coisas do tipo. Se não, o Mid Journey saia essas coisas. Então eu só pedi para ser grande e aí saiam algumas coisas grandes, né? Que vocês me entendem, né? Essas são as coisas grandes aqui e é isso que eu queria, tá? Então olha só, essa aqui já ficou bem legal do jeito que eu queria. Só que aí essa é a primeira parte. Você gostou de uma personagem, você não se apegue a ela ainda, tá? Calma lá, gente. Você se apegou a essa personagem, gostamos das constâncias dela aqui. Vamos clicar em variação strong, tá? Clique em variação strong. Deixa esse remix prompt ligado na barra settings. Se não estiver ligado, não estiver aparecendo isso, é só para dar barra settings. Tá? Sempre é bom avisar aqui para vocês. E está ligando aqui o remix mode. Deixa sempre esse botãozinho ligado, tá pessoal? Então vamos criar aqui a variação strong. Ah, e se a variação strong não estiver aparecendo também. É só você ligar aqui, ó. High Variation Mode, tá? Deixa ligado também, porque o Low Variation Mode é a variação subtle. O High Variation Mode é a variação strong, tá? Então, demos aqui o Pscale no 1, que é essa aqui. Vamos agora criar a variação strong dela. Vai aparecer isso aqui e a gente envia. Se você quiser modificar alguma coisa, é só modificar agora no prompt. Mas eu não recomendo. Se você gostou de alguma personagem, gostou dela, dá a variação strong e vê o que acontece. Esse é o primeiro teste. Vê se ela mantém uma consistência, vê se ela vem uma melhor, tá? Porque geralmente a variação strong, ele corrige alguns erros. Já recém isso aqui bastante no canal, tá? Então, fica bem legal. Olha que lindo fica essa imagem. Acho genial o Mi Journey. É uma das melhores inteligências artificiais, tá? Uma coisa que eu acho que vai ser difícil manter a consistência dela aqui é esse olhar, tá? Esse olho aqui é muito característico. Então, assim, tem coisas muito características que às vezes a gente nem pode se apegar muito. Às vezes vai dar certo, outras vezes não. Pode virar enfermeira. Não sei o que isso aqui pode acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos ver aqui. Vamos abrir o olho. Olha só como o olho mudou bastante as variações, tá? Então, você pode ver que o olho não vai se manter naquele olho, né? Que a gente viu. Mas a personagem até que tá bem parecida. Isso é bom. Vamos tentar alterar aqui. Vamos ver esse olhar dela aqui, ó. Esse olhar aqui que é o negócio que ficou bacana. Ficou bem parecido com ela. Vamos colocar que o olho dela tem um degradê com rosa e verde. Vamos tentar por isso no prompt. Não sei se vai dar certo, mas vamos lá. Vou clicar aqui em variação. Coloquei aqui o prompt. E agora eu inseri muitas cores. Então, é possível que dê muitos erros agora. Mas vamos só testar pra ver o que acontece. Então, você vai fazer esses pequenos testes. Veio aqui a variação. Olha só. A variação strong veio ela aqui. Essa é a variação dela. Olha como ela tá bem parecida. Só que ela não tem uma cor de olho fixa. Então, a gente vai ter que escolher uma cor de olho pra ela. Vamos tentar ver se o Midian vai entender bem esse degradê que eu tô pedindo no olhar. Mas caso ele não entenda, vamos pedir um olho azul, um olho verde, um olho rosa, pink, brilhante. Não importa. Vamos escolher uma cor de olho. Porque a única coisa que não tá consistente nela exatamente é o olho. Certo? E isso aqui não é a primeira parte da consistência. Olha só. Já vi ali o que aconteceu. Olha só. O degradê foi pro quê? Pro cabelo. Apesar que deu um bom resultado legal e uma personalidade pra ela que eu achei bacana, né? Vamos tentar ver aqui como é que ficou isso aqui. Vamos ver se se mantém assim isso aqui. Eu gostei desse cabelo pintado assim, dessa forma. Mas pra você ver. Eu gostei muito desse aqui. Ficou perfeito. Mas eu não sei se vai dar certo. Então, primeiro eu vou tentar buscar alguma coisa do tipo. Algo que seja legal, que se repita várias vezes facilmente. E aí eu vou tentar tanto esse novo quanto essa aqui. Pra segunda fase, né? Essa é a primeira fase, certo? Primeiro a gente faz esses testes. Analisa o que tá consistente. Analisa o que tá se repetindo. Olha só. Esse aqui se repetiu bem, tá? E até bem demais, tá? Então tá legal. Tanto esse quanto aquele ali tá dando pra nós estarmos copiando. Olha lá. O olho dela ficou igual e ficou basicamente quase a mesma personagem aqui já, ó. Já ficou bem melhor. Só que ela não tem um boost tão grande quanto a outra, né? Então vamos estar utilizando essa aqui. A número 2. E esta aqui. Que eu gostei mais, né? Então vamos lá. Vamos pegar aqui exatamente... Vamos pegar aqui ela. Lembrando, toda vez que você for pegar uma imagem no Mid Journey, Pra fazer o que a gente vai fazer a seguir, Você clica na imagem da personagem que você gostou, tá? Você clica nela com o botão esquerdo do mouse, Ou clica aí no seu celular, Depois segura no seu celular, Ou clica aqui com o botão direito. E aí você copia este link. Esse link eu vou estar usando aqui na frente do CRF, tá? E aí quando você der Enter na imagem, Vai ficar esse link pequeno, tudo bem? É o que eu vou explicar sempre que eu for pegar a imagem, E por um link gigante, Vai ser assim, dessa forma que eu fiz. Clicou, copiou o link, E colou na frente do CRF, Com esse espaço aqui, ó. Tem que ter esse espaço, Senão não funciona, tá pessoal? E tudo que eu pegar de link, De coisas gigantes que apareceram no prompt, É o link que depois que você dá Enter, E envia a imagem, O Mid Journey deixa o link pequeno, tá? E agora a gente vai escrever um prompt Dela fazendo alguma coisa específica. Vamos fazer ela aqui, Apontando uma arma, não sei, Apontando. Então vou pegar aqui, ó, Vou dar barra imagine, Vou estar colocando aqui o prompt Com o nome, Uma cozinheira apontando uma arma pra frente. Vou colocar NG6, tá? Que é o nosso coisa, Que é a nossa versão do Mid Journey Que a gente está utilizando. Vamos dar tracinho, tracinho, CRF. E vou pegar essa personagem Que está colocando aqui, tá bom? Vou dar, Control V, Vai vir todo o prompt, Lembre-se aqui embaixo, Olha lá embaixo, ó. Dá o espacinhozinho, Senão não funciona. Tracinho, tracinho, Olha o espaço que tem aqui, Senão não vai funcionar, tá? C, W, Pra que serve isso aqui? Pra gente controlar A medida que ela está, certo? Vai servir pra controlar O tanto de referência Que ele vai fazer aqui, Porque se a gente deixar Só dessa forma, Vamos deixar dessa forma primeiro Pra vocês verem. Então, Fiz dessa forma, Pra vocês verem. Vai começar a fazer. E aí vai ficar Bem parecido Com aquela personagem lá, tá? Vai ficar bem parecido, Pode ter alguns erros, Certo? Só que aí Vai ficar bem parecido. E agora, Talvez ela nem esteja Com a arma apontando, Talvez ela esteja Fazendo uma coisa aleatória. Agora a gente coloca C, W, E a gente coloca 50. Pra que isso? Esse C, W, 50, Ele vai diminuir A referência disso aqui. Então, tipo, Ele vai ficar ainda parecido, Só que ele vai, É, Não vai fixar só nos movimentos, Na versão que ela está fazendo, né? Então vai deixá-la mais livre. Então ela pode ter uma, Uma, Uma posicionamento mais legal Na imagem, tá? Mas nada que a outra de cima Também não funcione. Tudo bem? Então vamos ver aqui Esperar os resultados. E olha só que interessante. O olho dela ficou fixado Nesse verde claro, né? Que é um claro ali mais, né? Um verdinho mais claro. E o rosto dela ficou perfeito. O corpo tá meio errado, né? Que a gente não descreveu Que é uma mulher E coisa do tipo. Se a gente descrever Mais um ambiente Vai sair um personagem mais legal. Mas olha só que legal A consistência. E eu quero que vocês percebam Uma coisa. Percebam que agora Ela tá com o mesmo rosto sempre. É esse personagem Que você tem que se Se adaptar, tá? Esse aqui é o CW-50 Na verdade, né? Por isso que ela tá apontando a arma. Senão ela nem apontaria a arma. E olha aqui. A versão que ela nem Que eu nem tirei ali Ela completa. Tá vendo, ó? Então olha como ela ficou Basicamente a mesma personagem Em todas, tá vendo? Olha como ela tá bem consistente. Só molda ali Onde tá o cabelo. Tá vendo? Então o personagem tá Basicamente Parecido o tempo todo, né? Só falta eu falar aqui no prompt Que ele é uma mulher. É sempre bom você deixar o sexo Às vezes a cor do cabelo O que ela é, né? Então Aqui ela tem um Aqui tem uma característica nela Ela é uma cozinheira E ela é uma mulher. Esses dois já vai ajudar O Midjourney A não fazer uma imagem Como essa aqui, ó. Olha só como essa aqui Ela tá com um pouco De corpo de homem Ao mesmo tempo, né? Tá meio misturado Os seios dela Com o corpo, né? Então ficou bem estranho, né? A cabeça tá no tamanho errado E etc. Então isso aí Fez o Midjourney ficar confuso Então é bom você citar Sempre o sexo Ou uma profissão, né? Ou alguma coisa específica Que tem no seu personagem Que vai chamar a atenção Do Midjourney pra ele fazer, né? Então O sexo é sempre importante Do personagem E também o que ele é Se ele é uma gosma, por exemplo Se ele é Ele é uma garota Nova Se ele é um velho Se ele é um artista Se ele é um filósofo Enfim Coisas que lembram ele Com uma palavra só Vocês tendo essas duas O resto é só descrever Igual eu fiz aqui Apontando uma arma Então olha só Como a personagem ficou E é aqui Que ela tem que ser Que vocês tem que se apegar Você não pode se apegar Na primeira que você gostou Que foi essa aqui Que eu gostei Tá? Olha como ela Não lembra tanto, né? Lembra Mas não lembra tanto Só que agora Todas as outras Lembram ela Tá? Então é isso que você vai fazer Você vai pegar Vai criar personagens Essa aqui Que a gente gostou agora Vamos testar com ela agora Vou testar ela aqui E vou usar exatamente Essas dicas Que eu já falei com você Vou por aqui O CRF Tá? Então aqui É a referência da imagem Que é a minha personagem principal E ela apontando Uma arma Pra frente E vou colocar aqui Que ela é Uma mulher Tá? E aí eu vou dar Entra agora E eu vou pegar A mesma coisa E vou fazer com CW menor Né? Vou colocar aqui Entra assim O CW50 E também Vou abaixar Pra CW20 Aqui mais ou menos Pra gente ver os testes Tá? Então Olha só Que simples Está criar Personagens consistentes Com o Nigi6 O Nigi6 É o que mais Deixa consistente Isso aqui Cara Você vai conseguir Criar o quadrinho Que você quiser A imagem Que você quiser E o Me Journey Cara Ele é principalmente Um dos melhores Pra estar fazendo isso Então Olha só Como a nossa personagem Ficou Olha só Como o corpo dela Tá bem mais É bem mais sentido Essa aqui Ficou bem exatamente Como eu queria Tá? Olha só Que legal Ficou exatamente Como eu queria Ela Tá? Ficou bem engraçado Até Tá vendo? E olha que legal Ela aqui Apontando o dedo Pra frente Ficou maneiro Essa aqui Ficou perfeita Essa número 2 Na verdade Essa aqui Ficou perfeita Olha só Tá vendo? Então Eu consegui Criar a personagem Consistente Mas é o que? Ela não lembra Exatamente Aquela Essa aqui Olha como essa aqui é Tá vendo como ela é? Mas essa aqui É o resultado De usarmos A referência dela Então Esse rosto Esse estilo de rosto Aqui Que nós temos Que se apegar A gente não pode Se apegar Ao outro personagem Que a gente Tá utilizando De referência A gente tem que Se apegar Ao resultado Que está tendo Da referência Entenderam O sentido disso? Isso aqui Vai explodir A sua mente Vai fazer você Criar os personagens Aqui ó Já consigo fazer Um quadrinho inteiro Só com esses takes Aqui Tá certo pessoal? Então é isso E Eu quero dar Outra ajuda Pra vocês Pra vocês Montarem Um próprio traço Tá? O que que é isso? Como é que vocês Vão fazer isso? Como assim O próprio traço? Então tem Além do CRF Que a gente tem Nome de Urne Vou usar Essa mesma personagem Nossa Além disso A gente tem Aqui Vou colocar Aqui dentro Não faz diferença Onde você põe Vou por aqui dentro Só pra vocês verem A gente tem Um SRF O que é isso? Tracinho Tracinho SRF Espaço Ele é pra você Definir O traço Do desenho E aí Que os seus desenhos Vão ficar consistentes Certo? E pra quem Entrar no nosso grupo Do whatsapp Eu vou estar Mandando Às 6 horas da tarde Esse vídeo Vai estar lançando Às 4 da tarde Então você espera Até às 6 Lá o nosso grupo Vai chegar Esse link Certo? Esse link Etc 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 Aí vai indo Pra outros sentidos Vamos pegar Esse aqui De gato Aqui Vamos pegar Esse Que é 15 55 Papapapá Vou clicar Duas vezes Aqui E clico em Ctrl C Aqui Certo? Volto pra lá E coloco O número Aqui Olha só Que interessante Que vai ficar Essa imagem Vou dar Tracinho Tracinho Turbo Tudo bem? E o que vai acontecer Agora? O traço Dela Vai ficar Estilizada Pra essa Referência De imagem Tá? Então isso Que é legal Coloquei turbo Ali só pra ir Mais rápido Mas não foi O código Tá bom Gente? Não precisa Pôr do turbo Também Pronto Olha só Que maneiro Isso aqui Ficou Tá? Ele criou Basicamente Essa mesma cena Só que Olha só O traçado Que ele fez Olha isso Que perfeito Isso aqui ficou E tem gente ainda Que fica perdendo tempo Com outras inteligências artificiais Tá? E tem gente Que fica perdendo tempo Com outras inteligências artificiais Olha que fácil Eu criei um personagem Consistente Aqui Na versão Niji Tá pessoal? Então Essa aqui Foi a aula De hoje E se você quiser Aprender mais Tem muita coisa Muito segredo Que ninguém conta Que ninguém sabe Porque a maioria das pessoas Não sabe Mexer com inteligência artificial Que ensinam no Youtube Pessoal O meu canal Não é um dos maiores Mas é o que ensina de verdade E eu provo aqui todo dia Tá? Então se você quiser Aprendendo aí Dia 5 Eu vou estar lançando Um curso completo Pra você estar aprendendo Mexer com inteligência artificial E fazer dinheiro Com inteligência artificial E aprender tudo De verdade Olha que fácil Foi fazer isso aqui Não foi fácil? Então acredito que você vai estar Conseguindo aprender muito Comigo No meu curso Então dia 5 Vai estar lançando O nosso curso Pra quem está No grupo Do WhatsApp Só pra quem está No grupo Do WhatsApp Vai receber Ali Por vários dias Vai ficar O valor de lançamento O valor de lançamento É quase 60% 70% De desconto No lançamento Quem esteve No último lançamento Perdeu E eu não voltei Atrás No nosso curso Então entra lá Pra estar aguardando O lançamento Do nosso curso Dia 5 E lembrando também Que vai ter O nosso curso Gratuito também Pra quem Não poder Estar comprando Na hora No dia Perder o lançamento Perder essa promoção Pelo menos vai ter O curso gratuito Mas também Vai ter ali O nosso curso pago Que vai valer Muito a pena Você viu isso aqui Você vai ver dia 5 Eu vou lançar algo Muito especial Dia 5 Que eu vou mostrar Pra vocês Que é uma coisa Bem legal Tem a ver um pouco Com personagens consistentes Criei o meu universo Ali Vocês vão ver que legal Vou mostrar ele Pra vocês E aí vocês vão ver O que eu faço De verdade É muito bom E dá dinheiro Então é isso aqui Fica com esses outros vídeos Pra você aprender mais Aqui comigo